A engenheira química todos os sábados esquece do trabalho na montadora de veículos para se dedicar a outra atividade em sala de aula. Quantos hidrogênios eu preciso para estabilizar esse carbono aqui? Três. Fabiana, professora voluntária do cursinho Avance, que desde 2011 dá oportunidade a quem dificilmente conseguiria se preparar para as provas do vestibular. São alunos mais carentes, enfim, então isso é uma forma de dar oportunidade para que eles consigam concorrer de uma forma justa, apesar de terem tido algumas dificuldades, enfim, que a gente consiga acompanhar e realmente para que eles consigam jogar de igual para igual. São cerca de 90 alunos que passam o sábado todo estudando em busca de um futuro melhor. Gente como o Eder, que aos 24 anos não desiste do sonho de entrar na faculdade. Eu trabalho em período noturno, eu tenho família, eu vou estudar agora no final de semana aqui, daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Tem que se dedicar a 100%, então todo o tempo no ônibus, no banheiro, no quarto, em qualquer lugar tem que se dedicar. Qualquer tempo livre tem que estar disponível com o caderno sempre embaixo do braço. É assim que funciona. As aulas são num colégio estadual que empresta o espaço ao pessoal do cursinho. Os professores não ganham nada pelas aulas e para participar os alunos têm que fazer uma prova. Mensalidade aqui é só uma contribuição simbólica. A gente pede uma ajuda de 40 reais por mês para quem pode ajudar. Quem não pode, traz uma declaração de isento. E esses 40 reais servem para a gente pagar material deles, apostila, xeroques, folha para redação, proposta de redação, lanche que a gente serve na hora do intervalo. Tudo a gente tem que comprar. Apesar de funcionar em uma escola, dá para perceber que tudo aqui é meio improvisado. Mas isso não é motivo para ninguém desanimar. No ano passado, dos 25 alunos que concluíram o cursinho, 15 foram aprovados no vestibular da Universidade Federal. Quando começou, lá em 2011, a gente só queria realmente ajudar. E agora saber que a gente faz a diferença na vida de um aluno e que eles passaram graças à nossa ajuda, não tem como falar alguma coisa. É bom, é muito mais do que bom, é muito mais do que a gente podia imaginar no começo. Gabriel é um dos alunos que entraram na faculdade graças ao próprio esforço e à dedicação de todos os professores. Ficou tão agradecido pela oportunidade que teve, que hoje também é voluntário no cursinho. Como eu também participei aqui, eu sei como é difícil pagar, não ter condições. E como eu tenho agora condições, então, de ajudar, principalmente, então eu resolvi ser voluntário. Gratidão é a palavra por aqui, tanto de quem ensina, como dos tantos que só querem uma chance de estudar. A cada sábado que passa, eles estão mais perto do sonho de entrar na universidade. Ajuda muito a gente, né, que não tem condições. Pois assim, eu mesma, que não tenho condições de nem ir para o centro, nem pagar todos os dias, é muito bom. A grande maioria aqui, se tivesse que pagar a mensalidade de um cursinho, ficaria fora de ter condições aptas para prestar um vestibular. Então, essa proposta aqui deles é maravilhosa.